Quando a lua E ver partir um instante Um olhar e o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Sinto a calma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Um instante, um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos E meu tudo sem pensar Se voltarei Posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta A onda que me leva pro teu mar Me envolve, me leva pra longe daqui Me perco nos teus olhos Me perco nos teus olhos Me perco nos teus olhos Se voltarei Se voltarei Se voltarei Se voltarei Com a mão A onda que me levar pro teu mar Um instante Sprella Results Como se melhor E o sol Se levantar Sele Se voltar Maseren Seole Se 600 Se Se Obrigado.